Aplia as mochinhas taus que judei nás Que é doce, que é doce, que é doce, que é doce Mas eu me acudau nas sobras Aplia as mochinhas taus que judei nás Que é doce, que é doce, que é doce Aplia as mochinhas taus que judei nº a récala Aplia as mochinhas taus que judei nens E vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Amém. Amém. Amém.